Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje eu vou cortar essa planta aqui, porque ela tá muito grande com o vasinho pequeno. Então, eu vou dividir ela, vou podar ela, vou fazer uma poda pra, olha só, pra ela subir. E aí, como ela tá uma planta pendente, eu vou colocar nesse vasinho aqui, ó, que tem uma alcinha de pendurar, pra ela ficar esse vaso de barro, né? Aí, as vasilhas, lembrando que as vasilhas de barro a gente tem que regar um pouco mais, pra, porque o barro ele suga um pouco a água. E os meus, se não for usar, vem feitinho também desmancha. Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui, no meio, porque aqui tá vindo uma raiz, ó. Então, eu vou cortar aqui, olha só, que aí eu vou plantar essa partezinha aqui, desses caules todos, nesse daqui tem uma raiz. Aí, eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui. Apesar que, gente, essa planta, até a folha dela germina. Eu tenho, inclusive, uma folha dela germinada aqui, eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, essa folhinha é dessa planta. É uma do pezinho, né, que ficou meio deformada. Mas ficou até no formato bonito. Aí, eu tirei ela pra fazer um teste, como vocês veem, ó, cheia de raiz. Deixa eu dar uma lavadinha pra mostrar pra vocês as raízes. Então, como eu fiquei com medo de mexer muito, aí eu só tirei o excesso da terra. Olha só, mas dá pra vocês verem as raízes, né? Aqui é uma folha totalmente germinada, tá vendo? Até em cima aqui, ó, nasceu raiz, né? Então, essa folhinha dela, eu já tinha germinado antes pra fazer o teste. Pra mim, fazer isso com ela, porque ela tá muito grande. Eu ganhei ela nesse vazinho, ó, da minha amiga. E aí, o que acontece? Ela foi crescendo e crescendo, olha só. E ela tá muito grande nesse vazinho. Eu vou fazer o que? Eu vou utilizar esse vazinho pra germinar as folhas. Inclusive, vou colocar essa aqui também. E deixar o caule dela. E o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui alguns desses galhos já grandes pra ela pender. E vou colocar nesse vaso aqui pendente. Vou tirar essa folha que vai virar uma pra germinar também. É muito bom, ó, essa planta. Ela é muito boa pra germinar. E eu vou colocar esse galhinho aqui. Eu quero colocar assim, rodando a vasilha. E eu vou colocar galhos pequenos. Porque ela vai crescer. Eu ganhei um galhinho só desse. Então, ela cresceu muito. E eu amei. Um espetáculo de planta. É, né, gente? E... Olha só. Eu vou colocar só os brotinhos assim, já pra ela ficar prontinha. Que aqui, daqui a uns 5 dias, elas estão germinadas. E vai tá já pendente, né? Já vai começar a cair pra pender. Aí, esses galhos que ficou sem esse centro. Olha só como vai ficar, gente. Aqui, daqui a uns dias, ela já tá caindo aqui. Já tá pendente como ela tava aqui nesse vaso. Aí, esses galhos que ficou assim, sem as pontinhas. Aí, eu vou tirar pedaço por pedaço, com uma folha cada. E vou colocar pra germinar. E vai ficar um espetáculo. E esse centro, né, que tá aqui, vai ficar aqui também. É... Nesse vasinho. E vai servir de germinador também. Pra minhas plantinhas. Ó, esse caule ficou sem folha. Mas, ele tem uma saidinha aqui, uma... É uma saída de brotação, né? Olha, ali. Tá ali. Aí, eu vou podar elas... Olha só, que espetáculo essa folha, gente. Ela é uma jiboia, essa planta. Aí, eu vou colocar aqui nas laterais. Aqui, olha só. Ela vai continuar linda. Mas, eu vou tirar ela de onde ela tava, né? Vou cortar assim, ó. Em pedaços, ó. Com a folha. E aí, essa folha tá até machucada aqui. Depois, eu vou... Eu vou fazer a retirada dela, desse caule. Esse caule vai germinar. E ele tem ali uma saída de brotação também. Eu vou colocar já separada essa folha pra brotar. Depois que ela brotar, ela vai espodrecer. E aí, vai servir de alimento pra própria planta. E eu vou fazer, assim, pedacinhos, ó. Peraí que eu já mostro pra vocês. Os pedacinhos. Olha só. Os pedacinhos, ó. Que eu fiz com elas. Cada um com a folhinha, ó. Essa folhinha tá no mesmo formato que aquela que eu já germinei antes. E... Pra mim, fazer mudinhas dela. Ela é muito boa de fazer mudas. Aí... Você pode até pensar assim. Nossa, estragou a planta e tal. Mas em poucos dias ela vai tá linda. Então, em compensação, eu já tenho essa pronta aqui, praticamente. E agora ela vai pra chuva. Eu tô aproveitando também a chuva. Que essa chuva é ótima, excelente pras plantas. Só que essa planta é uma planta de sombra. Meia luz. Então... Quando tiver sol, eu já tiro ela do tempo. E ela só vai ficar no tempo. Enquanto ela estiver... Enquanto ela estiver... Enquanto estiver chovendo. Eu crio ela em meia luz, né? Então, ó. O caule grosso dela ficou só isso aqui, olha, gente. Só isso aqui. Sobrou do caule grosso dela. Esse é o pé principal. E eu vou deixar... Porque aqui eu vou colocar um pouco mais de terra. E ela vai... Ela vai germinar. E tá saindo as raízes. Vai crescer. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Dê seu like. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.